Buenos Hockeyers! Em tempos de Wet Hot American Summer, também queremos verão nem que seja por 5 segundos. Por isso, catem o nosso. Ok, ok! Detona o clipe em 1 minuto e uns quebrados. Com eles, 5 Seconds of Summer. E seu clipe novinho. Tá, da semana passada. She's Kinda Hot. Ela é semi-gata. Sembora! Começa o clipe e os personagens são apresentados como sempre. Cada cara tá fazendo uma coisa pra mostrar que tá todo mundo ocupado, talvez. Não sei. Sei que um tá batendo uns pregos. Outro tá no videogame. Outro tá comendo sucrilhos de nenê. Very odd. Daí, quando a música começa, a gente vê que toda a premissa do clipe é a seguinte. Minha namorada é uma mala e não vilosa. E me enche pacas. Mas ela é semi-gata. Ela enche o saco quando o cara joga videogame e anda de blazer como se fosse 2012. Mas ela é semi-gata. E os caras do 5SOS tão de boa numa varanda explicando pra geral que até o terapeuta falou que aturar essa mina tá errado e deixa sua autoestima um lixo. Mas ela é semi-gata. O Ashton, que é a cara da Courtney X sem drag, by the way, tá até no telhado de tão descompensado que tá. E então, por algum motivo que não fica claro, talvez salvar o Roquinho adolescente. O Five Seconds constrói um carro jeringonça, meio carro do Mad Max que tem o guitarrinha lá. Só que bem mais podre. Mas rola até. E os moleque tão lá dando tudo de si no carrinho Mad Max pra uma plateia de... Um, dois, três... Ninguém. Deve ser tipo segunda noite e todo mundo tá meio de bode só esperando o Verdades Secretas acabar pra ir dormir. Os personagens tão tudo se ferrando. Levando açúcar na cabeça, farinha, sei lá. Ou hipnotizados pelo videogame. Ou quebrando tudo na sala da terapeuta. O que pode resultar até em internação compulsória. Mas enfim né. Daí eles são todos tocados pelo poder hipnótico do Five Seconds em seu carrinho Mad Max. E vão pra rua acompanhar esse trio elétrico Adolis em sua apoteose. Ah, jovens. Tudo por causa de uma namorada semigata. E esse foi o nosso. Ok, ok. Detona o clipe em um minuto e uns quebrados. Assine o Ok Ok para mais apoteose, trios e videogame. E corre lá pros meus prêmios nick.com.br e bota muita no Ok Ok na categoria Web. Você pode fazer isso também pelo Twitter usando a hashtag MPN e Ok Ok. Go! Fingertips click no one but twice. I got your name channel cause I subscribe. And I know now that you subscribe down. Tchau, 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 tchau.